A chefe da Diplomacia Europeia, Catherine Ashton, apelou à Ucrânia no sentido de assinar o Acordo do Aneiro com a União Europeia. O apelo foi feito após um segundo dia de reuniões em Kiev com o presidente Viktor Yanukovych. A Ucrânia encontra-se numa situação económica difícil, situação agravada devido à dependência do gás proveniente da Rússia. Acredito que o acordo deveria ser assinado quanto antes porque penso que é no interesse da Ucrânia fazê-lo. Então, aceito o que o presidente me disse que gostaria de ver uma relação forte com a União Europeia e é essa a mensagem que vou levar de volta. Referindo-se aos incidentes das últimas três semanas, Catherine Ashton disse que a violência é inaceitável. Deixei perfeitamente claro que isto não é o caminho a seguir. Transmiti a mensagem de que esperaria haver diálogo e debate com pessoas que se estão a servir do direito de reunião para realizarem uma manifestação pacífica. Esta quinta-feira, o vice-primeiro-ministro ucraniano desloca-se igualmente a Bruxelas. Funcionários europeus estão envolvidos em negociações com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e entre outras instituições, para encontrarem formas de auxiliar a Ucrânia. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.